DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? O que tem no copo dela, o que ela tá bebendo Que ela tá com a budinha batendo, 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 batendo Ela vai com a budinha batendo, 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 batendo Ela vai com a budinha batendo, 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 batendo Dá-te na cara, copo na mão, e junto com as amigas ela mostra o talento Ela vai descendo, 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 descendo Ela perde a vergonha, não fica ganhada, quando o álcool tá no sangue Ela desce com a bunda no chão e junto com a amiga ela faz bumerangue Ela é fã da Marília Mendonça mas hoje caiu aqui pro Balipaque Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ela desce com a bunda no chão e junto com a amiga ela faz bumerangue Ela desce com a bunda no chão e junto com a amiga ela faz bumerangue DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? O que tem no copo dela, o que ela tá bebendo Que ela tá com a bundinha batendo, 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 batendo Ela vai com a budinha batendo, 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 batendo Da ti na cara, copo na mão e junto com as amigas ela mostra o talento Ela vai descendo, 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 descendo Ela vai descendo, 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 descendo Ela perde a vergonha, não fica canhada Quando o álcool tá no sangue Ela desce com a bunda no chão e junto com a amiga ela faz bumerangue Ela desce com a bunda no chão e junto com a amiga ela faz bumerangue Ela é fã da Marília Mendonça mas hoje caiu aqui pro Balipaque Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ela desce com a bunda no chão e junto com a amiga ela faz bumerangue Ela desce com a bunda no chão e junto com a amiga ela faz bumerangue